Já estamos de volta aqui, continuando a conversa, até anotando o intervalo, mas eu estava querendo fazer a comparação do sonho do Da Vinci com esses fatos escritos sobre o Platão. Que são fantasias. Que são fantasias do Platão, mas são fantasias de pessoas próximas ao Platão. Exatamente. O que dá no mesmo. E falar que o Platão era homossexual porque ele viveu com um homem, praticamente da idade dele, durante toda a vida. Viveu com um companheiro durante toda a vida. O Platão foi namorado do Dion já na idade madura. Na juventude, ele esteve envolvido com o grupo do Sócrates durante oito anos. Mas ele tem um relacionamento já mais velho, que é quando ele se relaciona com o Dion, que morre matado. E numa confusão desgraçada. Que dá toda uma conotação. Mas e as perguntas aí? Como é que estão hoje as perguntas? A Sandra está falando parabéns pela exposição Clara e Prática. E ela gostaria de saber até que ponto nós somos capazes de sublimar o desejo sexual, digamos que por alguém inacessível moralmente. Olha, veja, isso daí não é... A sublimação não é um processo que a gente... Controle. É, por isso que eu falei da história do controle. A nossa sublimação é geral. Nossa sublimação é geral. Ela não é relativa, específica em relação a uma pessoa, duas ou três. Ela é geral. As pessoas são ou não capazes de sublimação. Por quê? Porque a curiosidade infantil vai se transformar em curiosidade por todas as coisas. Esse é o processo de sublimação. O resto é único e exclusivamente sofrimento. Você pode e não pode ter as pessoas que você quer. Não depende de sublimação. Pessoas muito sublimadas podem se apaixonar loucamente. Pessoas pouco sublimadas podem não se apaixonar nunca. A sublimação não é um processo que... Ah, eu vou sublimar. Não, é um processo... A sublimação freudiana é um processo de desenvolvimento da criança para o jovem para se tornar uma pessoa capaz de ter prazer para além do âmbito sexual, embora seja a energia sexual que esteja comandando isso daí. É o erotismo que está comandando isso daí. É lógico que no Freud, eros é muito mais sexo do que no mundo grego. Ero do mundo grego não é sexo. É interessante, porque quando a gente fala, quando eu vi as semelhanças entre Platão e Freud, a gente pega por eros. É. E o eros até que a gente está comentando sobre essa interessante explicação de como eros surgiu. Ele está em algumas explicações, porque lembrando que a mitologia não é como a nossa religião, que tem uma bíblia que diz que ali está a palavra, ali está a verdade. A mitologia, ela é um pouco de história... A nossa mitologia. A nossa mitologia é um pouco de história contada. É, é a nossa religião, a nossa mitologia. A nossa mitologia é uma história escrita. A mitologia grega é uma história oral, conhecida por ser oral, contada. É, e a Ilíade e a Odisseia são escritos posteriores ao mundo da cultura oral. E ela pode ser reformulada, pode ser recontada de formas diferentes conforme o interesse do momento. E ela também é nossa, né? A nossa também. Exatamente. Porque não temos quatro testamentos oficiais? E isso a gente diz que a gente dá... Os oficiais são quatro, então já mostra. E a gente também usa da interpretação para dizer que isso significa aquilo ou aquilo. Mas fora isso, o que eu quero dizer é que a história que eros está entre os deuses fundadores. Fundadores, originais. É um dos primeiros deuses, então existe ali no mundo o caos, então tudo era caos. Surge a Gaia, que é a Terra, e o Cronos, que é o tempo. E surge o amor. O amor entre... Eros. Surge Eros, que é o amor, e é desse amor que Eros é o quê? A junção, é tudo que soma, é Eros, é o amor. Tudo que une. Tudo que une. Então, desse amor que o Eros proporciona para Gaia e Cronos, que surgem todos os deuses que a gente conhece, são os deuses do Olimpo, como Zeus, Apolo, Atenas e tudo mais. Então, o amor sempre com essa ideia de junção. Amor é a junção. Amor é a junção. Tanto no Freud, que ele vai explicar o instinto de vida e o instinto de morte através do Eros. Você sabe por que o Freud demora para chegar no instinto de morte? O instinto de vida, que ele chama de Eros. Isso. Ele descobre logo. E aí ele é monotemático. Depois, ele descobre... Descobre não, quer dizer, ele nomina um outro instinto, o instinto de morte, e ele passa um mecanismo... Que é Thanatos, né? É, Thanatos e Eros. O Thanatos é o instinto de morte, ou o instinto de agressão, ou o instinto de destruição. Aí ele passa a ter uma explicação dual. E aí ele vai combater aquela ideia de que tudo é originalmente sexual. Não é. Você tem o instinto de vida e o instinto de morte. Bom, tudo bem. Mas, veja só. Se ele, o Freud, chegou nisso mais tarde, por que ele chega nisso mais tarde? Você sabe por que ele chega nisso mais tarde? Sabe qual é a minha hipótese? Por que ele chega, ele demora para chegar no instinto de destruição? Porque os gregos, ele é um leitor. Ele é um médico, porém, ele é um leitor de clássicos gregos. Exatamente. E os gregos não têm um princípio de ódio, eles têm só um princípio de amor. Ou seja, eles têm um deus do amor, que é Eros, mas eles não têm um deus do ódio. Ahá, te peguei agora com essa hipótese, hein? Pegou. É boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. Essa é interessante, hein? Interessante. Boa para a gente continuar a pesquisa. Mas agora, eu pensei agora isso aqui, porque eu estava conversando naquela história. Essa é interessante, essa é muito boa. Ah, o César Marques está falando sobre... Porque o mal, o mal, a destruição, é uma questão dos judeus, do Velho Testamento e do Novo. Os gregos não têm uma pergunta sobre o mal. O mal é o ruim, no sentido não moral, no sentido de que não funciona. Isso é o mal grego. Mas não com aquela maldade nossa que originou do pecado original. Não, não é uma maldade moral. Não é uma maldade moral. É uma maldade... Tanto é que ela é aplicada igualmente... Tanto é que você ser mal é uma maldade aplicada igualmente pelas forças da natureza e pelas pessoas. Exatamente. Uma cadeira é ruim, porque você não senta legal nela. Então, ela é ruim. Uma pessoa é ruim, porque ela não faz as coisas corretas. Mas não tem um julgamento moral. O Nietzsche vai falar isso na genealogia da moral. Mas não tendo uma pergunta sobre o mal, porque o mundo grego, o mal é carência, é falta, você vai ter o quê? Para quem lê só os clássicos gregos, fica com essa dificuldade de... De encontrar o ponto lá. De encontrar um ponto contrário ao amor. Porque você tem Eros, Deus do amor. Cadê o Deus do mal? Você não tem um demônio grego. Você tem deuses que podem fazer o mal e podem fazer o bem. Os deuses são muito humanoides, humanizados. Então, o Freud demorou. Demorou tempo para ele admitir que existe um outro princípio que não do amor, regendo o princípio de destruição. O César Marques está falando sobre aquele desentendimento entre o Jean Williams, que é o deputado, e o Danilo Gentili. Mas só para avisar para ele que a gente vai comentar sobre isso, a gente está tentando trazer o Jean Williams, eu acho que vai dar certo dele vir aqui na Hora da Coruja conversar com a gente sobre isso. Só ficar antenado aí no programa. Hoje eu tenho contato com o Jean Williams, ele me deu a assessoria dele para conversar. Certeza, vamos trazer ele aqui para a gente conversar sobre isso. E o Tiago Barbosa fala que se o Leonardo da Vinci foi considerado um gênio... Mas e a pergunta dele? Não era só isso? Não, era só isso. Eu estou só explicando para ele e até para o pessoal que se interessa para saber o que vamos conversar sobre isso. O Tiago Barbosa está falando que se o Leonardo da Vinci foi considerado um gênio por Freud, por colocar a energia da sexualidade na realização das suas obras, como seria possível explicar, seguindo essa lógica do Freud, a genialidade nos casos em que o gênio tinha vida sexual ativa, em casamentos ou em outras relações. Quando eu li essa pergunta, Tiago, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que é outro gênio da filosofia que é o Wittgenstein, que quando tinha... Também homossexual? Também homossexual. Mas também com baixa sexualidade em relação às mulheres e aos homens. Às mulheres e aos homens. Só que ele tinha uma coisa muito legal, que é assim, a gente pensando que a sexualidade não é só o ato sexual em si do homem e da mulher. Mas o Wittgenstein tem um detalhe, que é o que você ia falar, né? Eu quero falar esse detalhe. Eu já sei o que é. Quando tinha uma ideia brilhante... O que ele fazia? Ele se masturbava. Batia uma punheta deliciosa toda vez que ele tinha um estalo. E eu já ouvi isso de vários intelectuais. Que quando você faz uma pesquisa que te interessa muito, o interesse sexual vem na mesma hora. Porque na verdade não é a sublimação... Veja, olha como é confusão de novo. A sublimação não é a repressão do sexo, é a transformação. Exatamente. A transformação da energia. Exatamente. A pesquisa em torno do erótico na criança vai sendo transformada numa curiosidade ampla em relação a tudo. Mas o gozo, o gozo é quando você descobre as coisas. É tão forte que você se manifesta integralmente, tendo prazer mental por dentro de descoberto e tendo prazer físico que você potencializa... Você potencializa, não. Você resolve na punheta. Exatamente. Resolve, precisa resolver. Aquilo vem com tudo, né? O prazer vem com tudo. A ânsia vem com tudo. A satisfação vem com tudo. E você completa aquilo com a... Porque se não fosse energia sexual, você procuraria completar aquilo com outras coisas, né? Exatamente. A gente não costuma falar, que a gente tá estudando um assunto que a gente gosta muito, e fala, se eu tenho um tesão por esse assunto... Mas é, a palavra é tesão. É tesão. A palavra é tesão. Eu tenho tesão por esse assunto, quem tem tesão faz o quê? Vai completar o ato sexual. Exatamente. Então, eu vou completar o ato sexual. Na pesquisa, sim, mas se eu não for uma pessoa que não tenha desinteresse sexual, tenho interesse sexual, eu vou completar também com o sexo. É interessante porque o Freud estudo da 20, que é um caso, é um caso, o Freud diz, é um caso de uma pessoa sublimada, porém, com baixo interesse sexual. Mas não necessariamente o sublimado tem baixo interesse sexual. A sublimação não é repressão. Exatamente. Não é repressão, ela é um produto de transformação. O Alex, da Bahia, ele falou que tá adorando essa explicação sobre a homossexualidade na filosofia. Ele achou bacana saber que a homossexualidade, a pederastia, não transforma o discípulo num homossexual, que nem sempre tem a penetração. Mas ele gostaria de saber se o desejo... É, nem sempre. Veja, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, se eu passar uma adolescência inteira beijando homens na boca, isso não significa que, em um determinado momento, eu, terminada a adolescência, eu não vá ter uma vida hétero. Por quê? Porque eu não tive uma vida gay. O que eu tive foi uma resposta a um carinho. Né? Uma resposta a um carinho. Tem, por exemplo, o mais velho, ele tá interessado sexualmente no mais novo. Ele tá interessado. Tanto é que aí vem o pedagogo... Mas o mais novo não é obrigado, aliás, não é nem incentivado a responder com amor erótico. Então, tanto é que aí existe... Mas com filia. Tanto é que aí existe... Um amor de amizade. Existe o pedagogo pra tentar segurar ali o jovem pra não deixar o jovem se entregar, né? Sim, sim. O pedagogo é o escravo que toma conta do jovem pra regrar a vida do jovem pra ver se o adulto que tá se aproximando dele quer um namoro sincero ou quer... Troca sexual. Uma troca sexual. Uhum. Que vai, inclusive, que vai, inclusive, levar, talvez, à penetração que não é aconselhada. Por que que não é aconselhada? Porque pode tornar o jovem feminino. Né? Então, muitas vezes, quando... Na maioria das vezes, a pederastia envolve carícias. Por exemplo, você, no ginásio, lutando, você encosta as coxas no outro. Vocês já viram criança fazer montinho? Criança fazer montinho? Vocês já viram? Assim, crianças começam a lutar menina e menino. Depois, eles vão, eles vão, um amontoando em cima do outro, formando um monte. E um se esfrega no outro. Aquilo dá um prazer incrível. Ou então, fazer as danças infantis que é coxa na coxa, né? É. Aquilo dá um prazer incrível. Os meninos esfregam as coxas delas e outras, a gente esfrega os meninos quando criança, né? Assim que é a dança infantil. Aquilo dá um prazer incrível pras pessoas. E aquilo, por exemplo, é muito incentivado entre crianças. Ah, brinca aí e tal. Quando entra um mais velho, o que a gente faz? A gente já começa a regrar. Por quê? Porque o mais velho vai ter o interesse sexual que as crianças têm, erótico, mas ainda não explicitamente sexual. Né? Então, a gente regra. É a mesma coisa que o pedagogo faz. A hora que o homem mais velho se aproxima do garoto, ele rega para saber quais as intenções do homem mais velho. Se o homem mais velho vai proteger o garoto ou se ele vai se aproveitar do garoto sexualmente e depois largar. Porque a pederastia é um cuidado com e não um descuidado com. É difícil entender isso para quem não tem filho. Quem não tem filho não observa, não entende nunca o mundo grego. Ou talvez, mas lembrando da própria infância, será que não consegue entender? As pessoas não querem lembrar da própria infância. Pode ser. Esse que é o problema. O Alex continua a pergunta dele. Ele queria saber se o desejo na perspectiva da moralidade pode ser ensinado e gerado a vontade de desejar o objeto de apreciação ou desejo, o amor. É natural a de ver independente dos costumes e crenças? Não vê independente. Depende dos costumes e crenças, né? Não vê independente. Ah, então só para completar... Tanto não vê independente que essa boba... Tem gente que fala assim, vai para a cama com fulano de tal e deixa que naturalmente acontece e não acontece nada. Muitas pessoas se frustram porque elas descobrem que não aconteceu nada. Só para completar a pergunta, eu acho que tem a ver... O Tiago Barbosa está perguntando se o cristianismo, essa nossa juventude, se o cristianismo pode influenciar essa geração de jovens e crianças a transformar essas pessoas em desoretizadas. Deserotizadas. Deserotizadas. deserotizadas pode, mas esse não é o problema. O problema é, segundo Freud, é emburrecidas. Porque quando você reprime... Reprime sexualmente. Você reprime sexualmente, você não está reprimindo sexualmente. Você está reprimindo a curiosidade. E pessoas não curiosas são pessoas burras. E é por isso que a religião tem um forte contingente de pessoas completamente incapazes de pensar mais tarde. São pessoas que não têm curiosidade por nada. Elas aceitam, aceitam, aceitam. Elas nunca perguntam. Isso aí é muito... Até que para a religião tem que ser isso, porque você não pode... É uma pessoa perguntadora. Porra, você quer ver uma coisa mais repressora do que o nazismo? Assistam o filme O Lenço Branco ou... A Fita Branca. Fita Branca? Fita Branca. Assista a Fita Branca. Para você ver como a infância da Alemanha camponesa é preparadora de pessoas altamente não questionadoras. Pessoas que não vão ter curiosidade. Vocês vão cair de costas com esse filme. E é interessante porque as pessoas que riem do Danilo Gentili, desse tipo de humor fascista, elas são justamente as pessoas que quando a gente começa a questionar, elas não entendem o que a gente está questionando. Elas não entendem. Elas falam, não, por que questionar isso? Elas não têm curiosidade de saber o porquê que um cara está sendo questionado. Elas não entendem. Elas vão aceitando. Elas vão aceitando. Elas não põem nenhuma pergunta sobre aquilo. E elas gostam muito do mundo limpo. Uma asepsia típica da infância. De fases onde você quer limpar as coisas. Você acha seu irmão adolescente sujo. Você acha seu irmão adolescente imoral. Porque você está naquela pré-adolescência onde o mundo funciona tudo corretamente, direitinho. Eu tenho uma última perguntinha em um minutinho porque a gente tem que encerrar o programa. O Nelson Machado de Londrina quer saber se essa pederastia se inverte com o Sócrates. E se inverte. Se inverte. O Sócrates, ele muda a relação. Ele muda essa relação. Ele faz os jovens se dirigirem para ele eroticamente e não com amizade. No entanto, por que eles precisam se dirigir eroticamente para ele? Porque eles precisam exatamente fazer esse processo filosófico que depende do tesão, que depende do erotismo. Eles não podem ser passivos. Só que o Sócrates provoca aquilo que hoje a gente chamaria de uma sublimação. Por quê? Porque ele não cede sexualmente e ele vai trazendo a curiosidade do garoto para a curiosidade filosófica. Ele promove... Se você ler o Freud, você vai ver o Sócrates promovendo essa sublimação, essa transformação da curiosidade pelo sexo, ela vai se transformando na curiosidade em geral. Não é que morre o sexo. É que a curiosidade vai se ampliando. Eros é uma força. Eros é um deus, é uma força. Ele faz as coisas ficarem... O Eros faz a coisa vermelha ficar mais vermelha, faz o branco ficar mais branco, faz o preto ficar mais preto. O Eros faz as coisas fortes ficarem mais fortes e os fracos ficarem mais fracos. O Eros é um potencializador da virtude. Aquilo que é, se realiza. Ele é isso. Ele não é um bloqueador. O Eros não é um bloqueador. O Eros é um potencializador de tudo. Isso é muito bom. O erro fica mais errado, eroticamente. Leiam Sócrates, Platão, Freud, tirem suas dúvidas com a gente a semana toda, pelo Twitter, pela internet. Quero agradecer demais as participações de todo mundo no programa, mesmo para quem não deu tempo de ler as perguntas, mas eu li todas e vou conversando durante a semana. Deu muita pergunta hoje, Fran? Muita pergunta. Muita pergunta de novo. Pessoal, a participação de vocês é muito legal e o nosso programa é feito assim, com a interação. A gente depende das perguntas para estar desenvolvendo. Semana que vem a gente vai trazer o professor Chico Greter. Chico Greter, ele é o quê? É de uma associação de filosofia de professores daqui do estado de São Paulo. A gente vai conversar sobre a educação dos professores de filosofia, qual é esse interesse e talvez um pouco sobre marxismo. Acho que eu vou puxar por esse lado o programa. Ah, certamente. Vamos ver o que vira. Pessoal, um beijo e até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.